Pessoal, antes de começar o vídeo gostaria de pedir desculpas a vocês, pois vocês irão ouvir o áudio da câmera e não desse microfone aqui. Olá pessoal, você está no Tojaco e quem fala com vocês é o Diego. E bom galera, nesse vídeo estou trazendo para vocês mais uma... One Boxing! E sim, vamos fazer o One Boxing do Umi Super, só que não galera. Bom, como vocês podem ver na imagem, eu fui lá buscar esse smartphone no correio, né? Eu tive que pagar um tributo de R$200, eu fiquei até feliz, porque eu esperava pagar R$400, como vocês podem ver na imagem. Se você quiser ver aí esse processo de eu ir lá pagando tributo e eu falando sobre a taxa tudinho, vou deixar um vídeo aí na descrição do vídeo lá no meu canal secundário, tá? Então vamos abrir aqui para ver que aparelho é este. Um aparelho muito legal, que eu pedi ano passado e só veio chegar para mim agora. Nossa, eu estou... Não estou conseguindo manusear bem aqui a faquinha. Nossa, a faquinha suíça aí de fazer o One Boxing, né? E o que aconteceu aqui? A caixa... A Banggood me mandou o produto nesse saco de lixo aqui e veio rasgado aqui, né? Tudo bem. Opa, que beleza. Este aqui, para quem não conhece, é o Redmi Pro da Xiaomi. Como vocês podem ver aqui embaixo, vamos ver se vocês conseguem dar um foco, essa câmera não foca, né? É que é o modelo de 64GB, 3GB de RAM, que é o famoso Xiaomi Redmi Pro Prime, tá? Então vamos tirar ele aqui da caixinha. Olha só, olha só, olha só. Olha só. E aqui, olha só esta beleza. Parece um Samsung, né? Vamos deixá-lo aqui de lado. O que temos aqui na nossa querida caixinha. Aqui é um pushzinho. Você puxa aqui. Sai aqui o que? Um manual. E aqui temos... Agulhinha para você abrir o slot de cartão, tá? Tem a agulhinha aqui. Né? Interessante, tudo de chinês? Não quero saber disso. Temos aqui o que? O nosso carregador. Temos aqui o que? O carregador tipo C, ou Type-C, né? Ele carrega dos dois lados. É a transferência de arquivo mais rápidos, né? USB 3.0, traduzindo. E entra dos dois lados, é muito melhor. Carrega rápido também. E aqui, o querido carregador turbo. Já fiquei chateado, porque não veio o pegzinho aqui. O adaptador, né? A nossa entrada do Brasil aqui. Mas tudo bem. Daqui é o carregador turbo, bem rápido também. Bem legal. Então, tá aí, né? Vamos ver o que vem mais aqui. Não vem mais nada. Não vem nem fone de ouvido, nem nada, tá? Caixinha aí. Tá tudo aí. Aqui temos o Redmi Pro, né? Virando aqui para trás, temos... Ih, me aí. Não vou mostrar isso para vocês, né? Modelo aqui, 64GB. Vamos tirar aqui esse... Essa belezinha. E o diferencial desse smartphone aqui, vocês vão ver agora. Olha isso aqui, galera. Isso é lindo, cara. São duas câmeras. Se não me engano, são duas câmeras de... É uma de 13 megapixels e é de baixo de 5 megapixels. Não sei. Eu vou dizer tudo isso no review dele. Vou fazer uma análise desse aparelho, tá? É Dual Flash. Aqui temos uma outra coisinha muito chata. Eu vou tirar depois isso aqui, com calma. E aqui temos a peliculazinha que vem nele. Vamos tirar aqui para vocês ouvirem o barulhinho. Colocar perto do microfone aqui, tá? Nossa, que beleza. E é bem refletido, né? Vocês podem até me ver aqui. Vou lá. Vamos ligar o aparelho. Tem aqui o botão Power, claro. Câmera frontal. Aqui temos o sensor para você ligar a televisão. Tem aqui o alto-falante, fone de ouvido, a entrada Type-C. Aqui é o botão Home e também o botão de você ter a leitura biométrica, tá? É bem interessante mesmo. Atrás, como eu disse, as câmeras. E ele é todo construído em metal. É um design muito lindo. Está me chamando muita atenção. Eu vou comparar ele com o Mi Super aqui agora. Esse aqui é a teseira do Mi Super. Só para fazer uma comparação. Eu vou virar a frontal aqui do Mi Super. Ele está sem tela porque ele quebrou, tá? Mas recentemente eu acompanhei a tela dele. Está chegando já já. Mas vocês podem ver aqui. Olha só. Olha só essa comparação. O tamanho é praticamente o mesmo. É o mesmo tamanho. Mesma espessura. O peso é basicamente igual também. Além dele ser mais leve. Ele está sem a tela. Mas o Mi Super é mais pesado. Então deixa ele de lado. Concordo. Padeão. Beleza. Estamos aqui com a tela inicial. Tá. Como vocês podem ver aqui. Está em português. Vamos logo a câmera aqui. Que é o que importa mesmo. O diferencial que ele tem aqui. É a sua câmera. Olha só que interessante. Eu quero ver esse foco dele, tá? Desativar isso aqui. Vou focar a minha mão aqui. Está bugada a câmera. Tem que trocar a ROM dele, tá? Vamos trocar aqui pela câmera frontal. Caraca. Eu estou impressionado com essa qualidade. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou colocar assim. Vamos ver aqui as informações dele, né? Sobre o telefone. Está aqui. Redmi Pro 64 GB. Né? Aqui. Deca-core, tá? E o que a gente quer saber é a versão da MIUI. Está aqui, ó. MIUI 8.0 estável. Quando o celular, o seu Redmi Pro chegar. Está escrito isso aqui. E está entre parênteses. Não sei o que, não sei o que. CN. Isso é ShopROM. O que é ShopROM? ShopROM, mano. Só tem malware nesse negócio. É bugado. Não é seguro, porque não é oficial da Xiaomi. Já que é um aparelho que não é vendido para fora. Ele foi produzido para ser comercializado na China. Mas as lojas chinesas o vendem para fora. E acabam colocando marrom cheia de bugs e essas coisas todas. Eu vou trocar a ROM dele. Vou fazer o tutorial, tá? Vou colocar no canal em breve. E esse aqui foi aí o resuminho dele, tá? Especificações e tudo eu vou falar no review. O unboxing gigante, né? Vem aqui com o YouTube. Oba! Então é isso aí, galera. Eu vou convidar vocês a se inscreverem aqui no meu canal. Para vocês esperarem o review dele. Vai sair daqui umas duas semanas. O meu canal, ele é focado em tutoriais para Android. Com dicas, personalizações e entre outras coisas. Eu posto vídeos diários aqui no canal, tá? Às 7 horas da noite. Então, se você quiser aí, convido a se inscrever e ativar o sininho. E é isso aí. Estamos aguardando a análise desse aparelho aqui no canal, tá? Se você quiser ver o processo que eu fui lá no correio, é no canal secundário. Vai aparecendo recomendados agora e link na descrição do vídeo. Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus sempre. Até o próximo vídeo com mais um tutorial. E até a próxima! Tchau, tchau!